Salve, salve rapaziada, fara na hora de trazer mais um videozinho pra vocês e hoje bora que bora de falgazinho, vamos nessa. Falgazito, estamos aqui com a skin, a última skin do passe, skin bem maneira aqui, bem legal mesmo, nem sei direito o que que é isso, mas é maneira, é tipo um Tio Lulu Cyberpunk, muito da hora, mesmo, eu curto essa estética. Que a gente vai estar jogando hoje, os rounds de criadores que a gente não jogou ainda, tem o Tricky Treats, o Pumpkin Eater, o Spooky Sprint e o Trick and Treats, beleza? Vamos começar com o Tricky Treats, pra cima deles, vamos ver se é da hora, vamos ver se é tão legal quanto os outros rounds de criadores que eu achei bem legal, se você não viu ainda, vê o meu vídeo aí, passado ou repassado, pra você ficar de olho. Você dá uma olhada, na verdade, e vê se você acha maneiro ou não, bora que bora. Bora que bora, galera, demorou, mas encontrou o Trick or Treats, ou o Tricky Treats, na verdade, vamos nessa, aqui parece ser... Calma, calma, calma nessa hora, é uns pirulitos, né? Maravilha, velho, é uns pirulitos aqui, aqui é umas fatias de bolo, top, legal, 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 que isso? O negócio gira, mano, pô, me pegou desprevenido esse giro, tá? Me pegou desprevenido esse giro, legal, velho, não tava esperando mesmo, mas beleza, agora conseguimos passar, escapa aqui, vamos pegar... Uh, caraca, velho, vacilei, era pra pegar outro pirulito, calma aí, calma aí, calma aí, beleza, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos lá, correria, passamos aqui... Nossa, achei que ia pegar... Dá pra ir jumpando, é isso? Deixa eu ver... Eu acho que é bait, eu acho que é bait, velho, eu fui baitado, o farol foi baitado tranquilamente, cara, porque não é possível, é assim que passa mesmo? Não, velho, mas se a gente pular aqui... Ah, é nada, aqui, ó, pula normal, pula normal esse negócio aqui, cara, eu achei que ia ser mó difícil, era facinho, facinho. Agora vamos desviando aqui na lama dessas gigantescas bolas, né, que vem descendo aí, beleza, desviamos de todas, agora é dar uma acelerada legal, tem mais aqui, né, mais umas balinhas aqui desenhadas, vamos aqui pegar as balinhas de novo, passamos aqui, esse aqui será que é de novo? Acho que não, velho, só passar, achei bem, bem, ai, caraca, ih, só falta eu ficar bugado, calma, tá bom, melhor cair do que ficar bugado. Achei bem tranquilinha essa fase, apesar de eu ter errado umas coisinhas, é que é uma fase curta, né, a gente tem acostumado a ver tanta fase doideira, é legal, é legal, é legal, é legal, é uma fase legalzinha, é uma fase legalzinha, tá valendo, classificamos aqui, e agora, bora conhecer as próximas. Bora que bora, galera, Pumpkin Eater aqui, fasezinha maneira, já vamos pegar aqui o embalo, entrar aqui na boca da abóbora, e agora nem sei mais o que eu tenho que fazer, cara, nem sei, eu só pulei aqui de qualquer jeito, não fazia muita ideia do que tinha que fazer não. Imagino que seja aqui, porque é o caminho que parece ser, né, vim daqui pra cá, ah, brincou, aí brincou, né, eu vi a besteira acontecendo e mesmo assim eu vacilei, né, o pessoal não consegue subir na parada, eu vim aqui e dei aula pra eles, pra mostrar como é que sobe. Beleza, e vai pra onde agora? Vai pra onde, cara? O que é isso? Não peguei e enchei o negócio ali não, hein, difícil esse Pumpkin Eater aqui, viu? Não sei se tem um caminho mais fácil de fazer, mas eu acho que é esse caminho aqui mesmo, velho, vai ter muito segredo. Opa, 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 uai, beleza, vamos subir aqui de boa, sem pressa, espera bater, pô, velho, é impossível, cara, impossível, impossível, como é que eu vou pra lá? Tem que entrar no time certo lá, velho, é a única explicação, e já ir correndo pra lá, velho, não se jogar contra, beleza, calmou, vai ser difícil isso aqui, cara. Ah, esse cara aqui foi ligeiro, velho, esse cara aqui foi ligeiro, agora espera. Pô, mas e aí, velho? Mas e aí, velho? Ah, eu acho que tem que ir pra direita ali, tem que ir pra lá ser amarelinho aqui, deixa eu testar a minha teoria, velho, testar a minha teoria, calma aí, mano. Pô, mas aí tu quer também, hein? Deixa eu testar a minha teoria. Aí não, né? Aí eu tô testando a minha teoria devagar, né? Calma, vai dar certo. É ir pra amarelinho ali, velho, eu tenho certeza. Certeza. Meu irmão do céu. Ah, ele passa por trás. Ah, velho, esse cara é ligeiro mesmo. Tem que passar por trás. Tem que ir pra amarelinho, ele tá tentando ir pra amarelinho. Não, não tentou não. Vou amarelinho, vai dar certo. Ah, eu bati na borda! Caraca, velho. Algo me disse que a gente não vai terminar essa fase. Pode ser um bait isso aqui. Mas eu não acho que seja. Eu acho que se eu for no amarelinho, é mais jogo. Se eu for no amarelinho, é mais jogo do que acertar esse verde aí. Não é que o amarelinho também não tá muito bem posicionado não, velho. Ó, agora foi. É difícil. É um pouquinho. Ah, não, não. Não. Não, vai. Eu vou tentar ir direto pro verde, então. Fasezinha complicada, viu, velho? Queria uma mais difícil que a última. Parabéns, velho. Ela veio. É só pedir que vem, né? É só pedir que vem. Relaxa. Nossa, mas não chega não, velho. É no amarelinho mesmo, velho. E é difícil ali, aquele jump. E é isso aí, velho. Porque não chega essa bodega de jeito nenhum, velho. Não chega. Mas eu tô craque já de passar essa parte aqui. Parabéns, né? Tô fazendo agora cinco anos. Até calma nessa hora, velho. É, cara. Eu acho que é. Beleza? Beleza. Eu acho que aqui, se eu pular aqui, ó. Isso, garoto. Foi. E aqui? Beleza, hein? E agora? Meu Deus. Nossa Senhora. Meu Deus. Apertei um botão. O que mudou? O que que tá mudando esse botão, cara? Alguém sabe o que eu tô mudando? Eu não faço ideia do que eu tô mudando. Deixa o negócio pra lá. Tem uma setinha aqui. Eu tenho que apertar um botão. E eu não faço ideia pra onde eu tenho que ir, velho. Não faço ideia pra onde eu tenho que ir, cara. Eu não sei nem o que esse botão tá mudando. Ele volta depois de um tempo. Então eu tenho que saber o que ele tá mudando. Porque eu tenho que saber o que eu tenho que fazer pra correr, velho. Tem que correr pra onde, velho. Tô tentando achar alguma coisa pra lá. Não achei nada. Pra cá também não achei nada. Tem algum ventilador funcionando? Não tô vendo. Realmente, cara. Coisa de maluco aqui, velho. Coisa de maluco. Desci. E não tem nada, velho. Não tem nada nessa fase aqui, cara. Eu acho que a gente entrou no lugar errado, velho. Só pode ser isso. A gente entrou no lugar errado. Falta 20 segundos. Eu realmente não entendi como é que passa essa fase. Se alguém souber aí, fala pra mim nos comentários. Eu consegui chegar na parte mais difícil ali, velho. Que é o botão, velho. Mas depois disso... Realmente não sei, velho. Não sei mesmo. Mas tá valendo. É isso. Tamo junto. Vamos ver os próximos mapas. Que isso aqui não entendi nada, velho. Agora que bora, galera. Spooky Sprint. Pelo nome, deve ser um de corrida. A gente tem que conseguir acelerar aqui pra pegar as paradas. Eu acho que a gente tem que conseguir levar até o final. Vamos vindo aqui pulando, pulando, pulando. Nossa senhora. Bati a cabeça, cara. Que isso. Vai, levanta. Tudo bem. Pelo menos a gente conseguiu passar aqui. Correu. Levou. Passamos. Por debaixo, mas passamos. Levamos aqui de novo. E tá acelerando, velho. Fazezinha maneira. Vamos ver aqui. Opa. Ai, meu Deus. Passei. Eu não precisava ter pulado. Não precisava ter me jogado, no caso, né? Dá pra você só... Aqui sim tem que se jogar. Ah, mas aí tropeçou no quê? No ar? Ele tropeçou no ar? Que isso, cara? Pô, é brincadeira. Palhaçada, velho. Olha lá. Olha lá. Bala dele. O Neofaraônico. Pegando o primeiro lugar. Fazezinha curtinha. Agora vai ficar até bem concentrada aqui. Mas bem legal. Gostei dessa fase Spooky Sprint. Maneira demais. Vamos ver agora a última. Como é que vai ser? Bora que bora, galera. Agora é o Trix. Em Trix. Quase diferente da outra, beleza? Vamos ver se a gente pega aqui uma movimentação. Ai. Quase deu, velho. Tentei pegar a movimentação justamente porque ela vai fechar isso aqui, velho. Eventualmente. Não? Aí. Tá aí, ó. Tá aí. Eu sabia o que eu dizia. Eu sabia o que eu dizia. E ele demora, hein? Ele demora bastante pra voltar. Tô esperando aqui ainda. Dando uma voltinha. Aí, ó. Batendo uma palminha. Porque tá tranquilo. Tá suave na nave. E a gente vai. Aperta o botãozinho. Pulou. Ah, mas aí é brincadeira, viu? Aí é brincadeira. Agora foi. Passamos aqui. Espera aqui. Ele vai trocar bem na hora. Quer ver? Não? Ó lá. Falei, cara. Falei que ele ia trocar na hora. Olha a loucura isso aqui, cara. Vou apertar de novo aqui o botão. Nossa senhora. O que é isso? E vai ficar nessa mesmo. Ah, mas aí... Esperei pra ir na pior hora também, né? Eu sou um gênio. Já calma nessa hora. Meu Deus. Travou legal. Travou legal. Beleza. Passamos. O importante é passar, cara. O importante é passar. Né? Pulou aqui. Segurou. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Vamos na correria. Agora é fugir aqui, velho. O ventilador tá ligado. Vai trocar. Como é que tá trocando esse ventilador? Quem aperta o botão lá embaixo? Pode ser, velho. Pode ser algo desse tipo. Algo relacionado é isso. Passamos aqui. E agora... GG, velho. Vou apertar ali só pra trocar. Classificamos. Última fase. Eu gostei mais do vídeo... Das fases do vídeo passado. Mas eu gostei bastante daquela ali. Da corridinha. Achei maneira. E a primeira era maneira também. Que aí você? O que você achou? Vá me nos comentários aí. Deixa o like. E não esquece de se inscrever no canal. Tamo junto. Até a próxima, rapaziada. Tchau.